Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Aí eu fui atrás do cara, falou, ó, ó, para o carro, velho, cê é louco, cê não vai na minha frente. Aí ele, velho, e blau, falei, irmão, vou atrás de você até onde eu tiver gasolina, tá ligado? E aí fui, tá, no caminho meu sócio já ligando pros quebrou, ó, tem um cachorro aqui na avenida, já manda a viatura pra resgatar e tal, não sei o quê, e o bicho perdido, eu lá lá atrás dele. Aí ele me desembocou numa brigada da polícia. Aí eu falei, agora cê se fodeu, tô gigante, cê fez um crime, tá ligado, que abandonou, maltrato, abandonou a polícia. Que fique bem claro, pra você que tá assistindo, abandonar bicho, maltratar bicho, é crime, tá ligado? E, mano, faz com gente, mas não faz com bicho pra mim, tá ligado? O místico também, mano. Eu sou louco, eu sou louco. Eu tenho cinco cachorros em casa, adoro bicho, não tem como, tá ligado? Vou ter meu primeirinho agora. É. Bicho é foda demais. Né, cê é doido. E aí, mano, eu colei na polícia e falei, ó, velho, o cara desci, mano, adrenalina lá na casa, mano, monstro, queria grudar o bicho. Eu falei, ó, velho, o cara acabou de abandonar o cachorro, aí veio a polícia, tá ligado, sargentão, pincel, assim, cheio disso. Calando muito barulho na minha dele, aí eu já falei, ó, tá, mano, é impossível, mano. Aí esse, que chegou gigante, nem apavorou tanto, só que aí chegou uma outra viatura com dois caras, um gordinho, um magrinho. É esses que encasquetaram, tá ligado? Com você? Até postei, é, tá no meu stories aí. Galera, ó, arroba Felipe Tito com dois t's, bota arroba aí também. Entra lá rápido pra ver, que tá no meu stories, a história inteira, com o vídeo do polícia, que meu sócio gravou do bolso na Miguel, polícia, metendo o biruta, tá ligado? Perguntou meu nome, eu falei o nome, aí quando eu falei, e o seu nome, qual é ele? Eu falei, mas porra, você perguntou meu nome, com toda a educação do mundo, eu te falei meu nome, tá ligado? Aí ele, não falou nada, aí num outro momento, que primeira, essa foi a primeira, a segunda, aí cortou o vídeo, mas a segunda vez que eu pergunto, eu falei, qual é o seu nome? Você não sabe ler? Assim, velho, tá ligado? Aí eu olhei pro meu sócio, falei, vou mandar meu celular aí, na moral, esse bagulho não tá me descendo redondo, não, vou lhe fazer uma desligação aqui. Agora eu me senti coagido, agora você desacatou a autoridade, você tá preso. Olha! Aí eu falei, olha aqui, irmão, passa vontade não, só sorte que eu não vou nem reagir, bora, vamos mandar bala. Aí ele catou meu braço aqui, aí doeu, porque meu ombro é zoado, já arregaçou pra trás, achei que ia ficar o gemado na frente. Aqui meu gemou, já me tacou no porta-mala do bagulho. Mano! Eu de máscara, de jaco, boné, ele não tinha visto, tá ligado? Ele não sabia quem eu era. Aí eu falei, aí quando ele me jogou no porta-mala, eu falei, ô mano, deixa eu te falar um bagulho antes de mais nada. Você tem certeza que você vai fazer isso? É tipo assim, você vai levar isso aqui, eu não vou querer de volta. Aí eu falei pra ele, você tem certeza que você vai meter essa presepada mesmo? Ah, toma no seu cu, brau, fechou o porta-mala. E eu fiquei no chiqueiro do palio e quente ali atrás, grade os caralho. Aí saí de lá, juro por Deus, aí saí de lá, fui pro corpo de delito, que antes de me levar pra delegacia, eles têm que me levar pro corpo de delito. Aí saí da brigada da polícia militar, fui pro corpo de delito, saí do corpo de delito, chegando na delegacia, tudo é o gemado. Aí mano, aqui é o gemado e tal, não sei o que, aí deu depoimento. Aí quando chegou na hora de dar o depoimento que eu falei, solta aí mano, você tá zoando, apertou a pulseira do meu relógio, tá machucando meu pulso. Vou dar o depoimento, aí o bicho, pum, soltou, soltou, aí eu fiz assim ó, tirei a máscara, tirei o jaco, falei ó, até agora, minha ideia não era fuder com ninguém. Eu vim aqui pra denunciar um crime, o cara tava parado, largando um cachorro numa rodovia. Agora, se queira furdum, você arrumou, segura que o bagulho agora vai vir avalanche pra você. Não, mas aqui, falei, poucas ideias, não tenho mais nada pra falar com você. Aí li o seu depoimento, falei, não aconteceu nada, vi só um cachorro sendo abandonado, não tive maltrato de polícia comigo, tá tudo certo. Só que era o nome dos dois da corporação que fizeram essa história aí comigo. Tá bom, seu advogado liga amanhã e pede e tal, tá fechado, pode me liberar? Pode, fui dar meu celular, tirou do colete. Porque ele não podia ter tomado meu celular, tomou meu celular, tá ligado? Caralho, que pior, mano. Não, mó cuzão, mano. E aí, e eu fiz hoje, eu fiz ontem à noite esses stories porque vazou. A polícia, eles cantaram lá pras notas local e o bagulho viralizou o Brasil inteiro falando. Falei, não vou ficar quieto, né? E aí, eu falei justamente isso. Falei, mano, pensa num bagulho doido, né? Nós branco, né? Tenho dinheiro, sou famoso, tá ligado? Bonitinho, cara de playboy, o cara... E o cara me algemo e me jogou na porta-mala de um carro, velho. Sem eu ter feito absolutamente nada. Fui defender um cachorro, mano. Agora eu fico pensando, foi o que eu falei aqui. Imagina o preto, pobre, favelado, mal vestido, tá ligado? Porque não tem grana pra comprar um bagulho, sem instrução nenhuma, não sabe o direito dele ali. O que esses malucos não passam na mão dessas laranjas podres da corporação, tá ligado? Nossa, irmão. Tá ligado? Eu falei ontem aqui, eu falei que o áudio que eu te mandei, eu fui parado pela polícia, eu fui tratado bem, eu comemorei. É isso? Caralho, primeira vez que eu fui tratado bem. Hoje, os polícia me... É que dizem que a polícia do sul tem um bagulho diferente lá, tá ligado? No Rio Grande do Sul, que os bichos são um passo pra frente mesmo. E eu quero que se foda, tá ligado? Sim. E... Mas aqui em Sampo, os polícia me param, quando param... Ô, caralho, manda uma foto pro meu filho aí, manda um vídeo pra minha mulher. É da hora, mano. Eu sou zero o cara que vou falar mal da polícia, tá ligado? Porque é mó trampo veneno também. Pô, caralho. Ah, porque os caras chegam gritando. Beleza, mano. Você vai chegar num cara ali que tá possivelmente armado, que fez uma merda, que você... Oi, queridinho. Posso ver sua habilitação? O cara não vai te dar, entendeu? Tem que chegar mesmo e tá tudo certo. O cara... Se der merda, você vai ligar pra quem? Pro Batman. Você vai ligar pra polícia, tá ligado? Então respeita a porra da polícia. Só que seguinte, no mesmo jeito que tem policial da hora, tem muito cuzão. E eu, infelizmente, dei de frente com os cuzão. Caraca. Ih, mas o que aconteceu com o cara que abandonou a porra do cachorro, mano? Mano, você não tá entendendo? Que ele chegou lá grandão, na delegacia. Pau, batendo no carro. Porra, ele me seguiu. Aí eu falei, malandro, você bateu de novo nesse carro? Ele bateu no seu? No dele. Não, meu carro alugado. Eu tava lá, né? Fazendo... Bateu no meu carro. Ô, Rata. Bateu no meu carro. Bateu no meu carro e bateu a cara dele no chão, velho. Você é doido? Não, esquece. Aí ele bateu um... Porra, eu tava com... Na avenida, o caralho. Eu falei, ó... Você bateu de novo nesse carro, o próximo vai em você. Eu não tenho medo de grito nem de cara feia. Eu vi o que você fez no bagulho aí. Fica piando, mano. Não se cresce, não. Você viu ele tacando o cachorro? É, quando a gente viu o cachorro no pinote, o carro arrancando, tá ligado? Aí, mano... Que arrombado, mano. Caralho. É, tem que ter muito... Sangue frio. É, mano. Tem que ser muito um cuzão, na verdade, tá ligado? E aí foi esse desenrolo, mano. Aí os caras me soltou e foi isso, tá ligado? E ele? Então, aí ele chegou com... Mano, os caras olham a placa do carro. O cara local. Olha o sotaque, né? Falando daquele jeito. Ele viu que não era da unidade, Porto Alegre. Não quer um leite? Não quer nada? É, eu falei, quer meu leite? Toma, filha. Minha vontade era aí, pô. Assinou, deu moral pro cara, o cara meteu o mar. É leite quente. É. Caralho. Ah, malandrão. Caralho. Triste, né, mano? Ruim, né? E o dog? Aí, então. Enquanto a gente tava no bagulho, o meu sócio ligando. Pô, viatura 90, resgata o cachorro. E nós estamos seguindo o cara. Mas eu não fiquei lá tempo suficiente pra ver se a viatura chegou com o cachorro. Porque eu fui preso já na sequência. Em três minutos de conversa eu tava gemado, velho. Tá ligado? Nossa, malandro. Eu ia ficar em choque. Se eu só gemado jogado aí do porta-mala, eu fico, nossa. Não, mano, eu vou te falar. De hoje não vai passar. Eu não fiquei em choque, não. Eu fiquei puto, não. Tá ligado? Eu fiquei bravo, velho. Porque, tipo assim, não é esse bagulho de, ah, caralho, eu sou o Felipe Tito. Não, não é esse bagulho. Eu falo, mano, eu sou... Você não fez porra nenhuma, velho. Não, não, eu nem falei com o cara disso. Eu fiquei puto não por ser, enfim, o que representa, e tamanho, e mídia. Não, velho. Só fiquei puto de saber que, tipo, eu tava fazendo um bagulho da hora. Eu tô levando investimento de 10 milha pro bagulho, mano, pra investir. Tá no meio da pandemia, mano. Fase preta lá no Rio Grande do Sul. Ninguém pode nem sair de casa. Eu visitando o lote pra levar um investimento de 10 conto pro bagulho. Tá ligado? Gerar emprego, turismo, movimentar coisa pra caralho na cidade. E olha o jeito que esse babaca me tratou, porque eu fui defender um cachorro que foi abandonado, tá ligado? Mano, e cadê os valores? Tão invertidos todos, tá tudo errado, mano. E como é que você prova, tá ligado? Só que aí, se é o Zezinho, se é o fulaninho, é o favelado, é o preto, é o sem dinheiro, é o cinco... Aí ele vai montar. Só que dessa vez, infelizmente, ele deu azar, mano. E aí ele catou, tá ligado? Um pedregulho. Agora vai ficar ruim pra ele, né? Já ficou, mano. Esquece, tá azedo. Esquece. Corregedoria vai... Esquece. Esquece. Mas as notícias que estão falando de você, as notícias de você com tal... É, e como é que tá divulgando isso? Felipe Tito, é derretido, aposta... Não, não, vou te falar um bagulho. A imprensa, mano, eu nunca tive problema com a imprensa, assim. Foram pouquíssimas vezes que alguém falou merda. Porque, mano, é o que eu te falei, eu humanizo o bagulho. Então, todo lugar que eu chego e tem assessoria de imprensa, foto, caralho, é... E aí, firmeza, cumprimento todos os fotógrafos. Tá todo mundo trampando, mano, tá ligado? Ninguém tá ali de Gozolândia. Então, eu sempre respeitei muito. Então, eles nunca me fuderam, assim, de bobeira. E as notas que tem saído é... Felipe Tito é detido após tentar salvar o animal que estava sendo abandonado na rua. A maioria dos títulos foram esses. Ah, tá... Porra! Tá ligado? É, da hora. Se fudeu, mas foi pro local. As do Rio Grande do Sul foi. Felipe Tito é detido após balbúrdia com policiais militares. A lá do local, de Canela. Saiu umas duas dessas, assim, que não foi o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Saiu na mão com os policiais. Você vai investir lá ainda ou tá cheio do ódio? Graças a Deus que não foi, mano. Porque aí eu perco uma linha, tá ligado? E... Hã? Você tacou fotos agora nesse investimento ou vai continuar? Não, eu vou. O quê? Eu vou deixar de ganhar dinheiro por causa de coxinha mal amada? Me ajuda. Esquece. Eu respeito a polícia pra caralho, mano. E acho que o trampo dos caras é necessário. Contanto que ele saiba o que ele tá fazendo, tá ligado? Contanto que ele saiba o que ele tá fazendo. Agora você pega um cara despreparado, dá poder na mão dele e solta na sociedade. Você tá fudendo com a sociedade. Mas ele não sabia o que rolou com você, pô? Sabia, mano. Você não falou, caralho, eu tava salvando um cachorro, filha da puta. Eu não vou botar. Acabando aqui eu mostro o vídeo pra você. Acabou o bagulho, começou a conversa e aí o papo dele é que eu falava demais. Foda-se. Fala demais, mano. Se fode. Ele não falou, você fala muito. Já falei pra ficar quieto. Shhh. Fica quieto. Você consegue? Fica quieto. Aí, mano, começou a me dar uma pavora. Aí eu olhei e falei, mano... Não tem blibb de cachorro. Acabou, resolve aqui. Acabou. Vai cada um pro canto. Acabou. Tá enchendo o saco já. Assim, velho. Aí eu falei, é mesmo? É nada que ele vai fazer isso aí. Falei, então demorou, mano. É isso. Eu andei pra trás da mão, assim. Não tava nem o gemado. Só a mão pra trás. Falei, então beleza, mano. Qual que é o seu nome? Aí foi aí que começou o Pseu do Desacato. Aí daí pra frente foi só pra trás. Caralho. É, não. E bom que a mídia, os seus fãs devem estar tudo caralho. O que que aconteceu? É bom que você veio aqui e falou essa situação. Esclarece a parada, né? Esclarece de uma vez por todas, né?